Desde o ano de 2014, a Escola Municipal José de Almeida estava com as atividades paralisadas devido às obras iniciadas e não terminadas. Com essa situação, uma das prioridades da atual gestão, de acordo com o Secretário Municipal de Educação, seria justamente concluir as obras que estavam paradas. E com o investimento, foi possível fazer essa entrega. Assim que assumimos em 2021, janeiro de 2021, a ordem do prefeito foi, atenção para José de Almeida. Muita coisa difícil para fazer aqui, os processos não andavam. Nós tivemos aí, no momento, o cancelamento do aluguel que se pagava uma escola particular. Foi cancelado e nós utilizamos a parte administrativa, que é a parte antiga do José de Almeida. Demos uma melhorada em algumas salas e ali funcionou a secretaria e a entrega de material para os alunos que estavam de forma remota, com o material impresso. Nós estamos agora com a obra pronta, vamos entregar essa escola José de Almeida, que é uma escola histórica aqui em Capualdo. De acordo com cálculos realizados pela Secretaria Municipal de Educação, a economia anual será de 400 mil reais, tendo em vista que antigamente o valor pago por aluguel era cerca de 51 mil reais. Acompanhada da reforma, ampliação no número de salas e a instalação de equipamentos de última geração foram realizadas na instituição. Hoje nós estamos, abrimos aqui mais de cinco turmas para atender os nossos estudantes. Então, é uma escola que está com prédios, salas, mobiliário, toda remodelada, todos os novos comprados para o melhor atendimento para a nossa comunidade. Nós estamos aqui colocando uma louça digital, os quadros das salas são todos novos e nessa escola também só estamos aguardando chegar um laboratório de informática que vamos instalar aqui na Escola José de Almeida. Legenda Adriana Zanotto